Hoje em dia, mais do que sapatos, bolsas e carros caríssimos, o conceito de luxo está mais ligado a melhores formas de aproveitar o tempo. Fazer uma viagem inesquecível, oferecer um jantar com o melhor chefe do mundo, ter assistentes pessoais para cuidar de tudo. Bem-vindo ao maravilhoso mundo dos serviços exclusivos, um mercado que não para de crescer. E para entrar nesse universo, a gente foi conhecer essa empresa inglesa que realiza qualquer pedido para clientes de mais de 60 países. Uma agência de viagens brasileira que só produz roteiros customizados. Para planejar a viagem personalizada, não tem outro jeito que não seja conhecer a fundo com quem você está falando. Essa marca de carros que oferece serviços de concierge para os motoristas. Por favor, você pode me passar a última cotação do dólar? O dólar está em R$ 3,59 para compra e também para venda. E uma produtora de eventos que transforma os seus sonhos em realidade. A gente fez uma ação uma vez para uma marca que um de seus clientes foi transformado em James Bond por uma semana. O Mundo S.A. começa agora. O mercado global de luxo movimentou 865 bilhões de euros em 2014. No Brasil, esse número ainda está em 3 bilhões de euros, que é o equivalente a quase 12 bilhões de reais, mas segue crescendo. O que se percebe é que, para o cliente, o produto de luxo vale cada vez menos que a experiência. Lenta e gradualmente, o mercado de luxo no Brasil vai ganhando maturidade. Nós passamos daquela fase de luxo voltado para produto para uma fase mais evoluída e mais madura do luxo voltado para serviço. Serviços de luxo são todos os serviços pessoais. Viagens, estilo de vida, mimos. Porque o consumidor de luxo, entre outras coisas, gosta muito de ser mimado. Aquele luxo da ostentação, das coisas muito caras, está cedendo lugar a um luxo experiencial. Sair daquele circuito Elizabeth Arden de Nova York, Paris e Roma, ir para mosteiros no Tibete, safáris fotográficos na África. Isto, efetivamente, se constitui num verdadeiro luxo, num mundo tão marcado pelos compromissos, pelas horas. Então, nós precisamos ganhar esse tempo. Mas, para as pessoas que vão começar a consumir mais frequentemente, a primeira coisa é não se deslumbrar com o luxo. Porque, às vezes, o deslumbramento pode levar a verdadeiros desastres nos cartões de crédito e outras formas de financiamento. Eu sou forçado a dizer que há os que dizem que no segmento de luxo não há crise. Isso não é verdade. O segmento de luxo talvez seja menos afetado pela crise do que outros segmentos de consumo de bens ou de serviços populares. Eu tenho certeza de que, pelo fato de ser menos afetado, este segmento tende a se recuperar mais rapidamente. Comemorar os seus 50 anos em uma ilha na Polinésia com 50 melhores amigos. Ou viajar pela Amazônia e saborear um jantar feito por um chefe francês só com ingredientes locais. Uma agência de São Paulo tem virado referência mundial de olho em um consumidor capaz de gastar até 300 mil reais ao ano com viagens. E, obviamente, não é qualquer viagem. Quem procura agências como essa busca um serviço que dificilmente vai encontrar em outro lugar. São viagens totalmente customizadas para o cliente. Aliás, Bob e Martin, dois dos três sócios, sequer chamam sua empresa de uma agência. Essa ideia de uma agência de viagem é quase que um conceito antigo. Quando as pessoas me perguntam o que eu faço, eu falo que tem uma agência de viagem, a gente até sente uma certa reação, pensando, olha, coitado. No Matueté a gente passa como uma produtora de viagem. Hoje em dia o mercado de intermediação de viagens está ficando cada dia mais desnecessário. Então a ideia da Matueté foi entender a necessidade de cada hóspede individualmente e customizar a viagem a seu desejo. Um dos cases preferidos do Martin, por exemplo, é o de uma família canadense que estava comemorando os 50 anos do pai. Ele chegou ao Brasil em um navio particular ao lado de 30 amigos com os olhos vendados. A venda só foi tirada no topo de um hotel no Rio de Janeiro. O pacote custou 800 mil reais. E quem são esses hóspedes? Tradicionalmente, nossos hóspedes são pessoas de faixa etária entre 50 e 65 anos. Estão renovando, a gente está migrando para uma faixa um pouco mais nova. São pessoas mais ousadas, que têm tempo como recurso mais escasso. Estão desenvolvendo, an 이거를 não ao lado de ORG3C, Ei, eu vou também subir despais de presença. Essa equação pode ser revogado. É um dos pontos de colocar em mim. As em que threadas são pessoas de raçações que estão investigando. Estão contemplados e emeritores DNS, Estão movimentos lá que vocês podem ter necessário, Estão funcionando para04 e 500 mil reais. Estão considerando para uma certa forma de inventory. Estão por estarmos composta eu ordering você faixa um tanto tempo blockじ de ser cura, Obrigado.